Bem-vindo ao canal Coisas do Meia. Eu sou o Paulo Meia e hoje eu vou mostrar a construção desse trabalho aqui. Aqui, aqui, mais ou menos aqui. Tem que mostrar em foto porque ele já está no lugar. Então, vamos à construção! Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti